Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Contos e Encantos, estamos aqui na parte de contos Hoje vai ter mais uma história para vocês, sendo que quem vai fazer a narrativa é o nosso amigo Wagner Então rode a vinheta! E aí Wagner? Hoje estou aqui para falar uma história verifica que aconteceu com uma pessoa chamada Zezinho Zezinho do sertão, gostava muito de ir para a rádio, cantar e teve um programa que tinha um teste para ele Mas aconteceu o seguinte, ele como é muito matuto, chegou na rádio e foi fazer o teste E entrou na cabine sem saber o que ir Quando viu aquele equipamento tudo, ficou nervoso E sem noção, vários microfones espalhados Aí ele pegava, pegava, não era pequenininho, olhava, quando viu, viu um grandão Isso aqui é um microfone, é uma chapuleta Aí o cara começou a dizer Ei, ei, som, som, som E Zezinho perdido, né? Mas aí foi no outro, no microfone pequenininho Começou a falar, acho que aqui não vai dar em nada Eu vou é para a chapuleta, para o grandão Som, som, e age o povo morrer de rir e chorar De tanto rir E lembrando, Wagner, que ele não conseguiu Não conseguiu O sonho dele, né? Que era ser locutor Ser locutor, ficou tanto indeciso que deu tudo errado para ele E o povo só fazia rir E ele Rir e chorar Ele também puxou lá a peça, né? Essa peça aqui Puxou e começou a mexer Destruiu o estúdio, né? Será que está funcionando ou não? Será que está ou não? E age o mexer para lá e para cá Mexer É interessante essa parte aí de conto, gente Muita gente está aproveitando aqui Essa oportunidade, esse entretenimento Tem pessoas que perguntam O que é isso aqui? Aqui é uma garrafa PET, gente E tem um ferro Coloca aqui para evitar a parte de acidente Não é o microfone A nossa filmagem, né Wagner? O microfone aqui é do celular mesmo, né? Temos que falar perto Mas olha aí, gente Bem contada, bem narrada Wagner é um cara extrovertido Wagner sabe de muita piada Ele vai estar conosco aqui nessa parte de contos Vai estar também participando Ele esteve aqui, gente Conosco Fazendo um vídeo, né? Com relação ao Covid, né? E ele ficou de máscara Ficou de máscara, né Wagner? Aí as pessoas... Fiquei de máscara, sim Porque respeitando o distanciamento, né? Isso Ele está justificando Porque algumas pessoas Assim, chegaram para mim Não a criticar no canal Mas vieram da minha casa, né? E Andréia, por que seu amigo lá não tirou a máscara? Você pediu e estava no distanciamento Gente, foi logo no período que surgiu Esse problema que estamos, né? O Covid E agora, pior ainda, né? Mas aqui estamos no distanciamento Ele está sem máscara Mas está a uma distância aqui De mais de um metro e meio Tudo dentro dos conformes, certo, gente? Respeitando os critérios Do distanciamento social Ele tomou um banho e foi De álcool, viu, gente? Sabão está tudo dentro dos conformes aí Então, essas piadas aí Essas histórias aí É para a parte de entretenimento Nós precisamos sorrir um pouco De tantos problemas que estamos, gente Que estamos passando o mundo todo Mas precisamos ter um pouco de alegria E o nosso canal Para você saber um pouco do nosso canal aqui Lá na minha descrição Tem dizendo Não é somente pescaria Não é somente mostrar Fauna e flora, aquário, pôr terrestre Está na descrição lá Entretenimento, alegria E outras coisas a mais Então, contos É isso aí Temos que contar histórias Ou verdadeiras Ou histórias divertidas Faz parte do nosso canal E aí, Wagner? Vamos deixar Se inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho Junto e misturado Junto e misturado, né? Junto e misturado Pronto Então aqui, André Leão Do canal Vida de Pescador Contos e Encantos E até a próxima Se Deus quiser Tchau Peraí De novo aqui Vai, Wagner Vai Tchau Ok, gente Entendeu? Dá um tchau aí, Wagner Tchau Até a próxima Ok E aí E aí E aí Tchau